TV Câmara, Campinas. Estamos dando início agora os trabalhos da quinta reunião ordinária da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, sendo realizada neste dia 25 de junho de 2018, segunda-feira, às 15h, na Sala Silvia Pascoal da Câmara Municipal de Campinas. Gostaria inicialmente de agradecer a presença do vereador J. Silva, do vereador Luiz Henrique Cirilo, do capitão Guilherme Cardoso, do 8º I, grande amigo nosso, muito obrigado pela presença, do senhor Hildo Goraíbe, presidente da Associação dos Moradores do Parque das Flores, do senhor Marcos Alves Ferreira, o Ceará, vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança, muito obrigado, Ceará, pela presença, do senhor Luiz Roberto Gomes, coordenador do Conselho Itacoaral, muito obrigado pela presença, o senhor Júnior Morelli, assessor do vereador Paulo Haddad, doutor, muito obrigado, das demais assessores, das demais autoridades aqui presentes. Gostaria inicialmente de passar a palavra ao vereador J. Silva. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente desta comissão, tenente Santini, vereador Cirilo, e as pessoas que nos acompanham também pela TV Câmara. É sempre um prazer enorme participar das reuniões desta comissão, porque aqui nós tratamos dos assuntos importantes relacionados à segurança em nossa cidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, vereador J. Silva. Passar a palavra ao vereador Luiz Henrique Cirilo. Sr. Presidente, tenente Santini, é com grata satisfação que participo desta comissão. Tenho visto a dedicação, a pontualidade com que o senhor vem tratando o tema, em especial da segurança pública relacionada à cidade de Campinas, razão pela qual eu tenho expectativa que esta reunião seja aproveitosa e possa atender a expectativa e as diretrizes que V. Exª definiu na pauta da reunião ordinária. Muito obrigado, vereador Cirilo. Vou fazer, só para todos que nos assistem aqui, irei fazer somente a parte protocolar. Nós temos em mãos aqui a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor J. Silva, favorável ao PLO 24-2017, processo nº 223008, de autoria do senhor Luiz Rossini, vereador nosso, que dispõe sobre o tempo máximo de acionamento dos dispositivos sonoros do tipo alarme, instalados em imóveis residenciais, comerciais e afins do município de Campinas e das outras providências. Nós temos aqui o parecer do nosso vereador J. Silva, que é ao meu lado, e o parecer é favorável à PLO. Gostaria de passar a palavra ao vereador Luiz Henrique Cirilo. Sr. Presidente, eu quero fazer um cumprimento especial ao vereador J. Silva, sempre que é chamado nas mais diversas comissões que participa, e eu posso falar como presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador J. Silva sempre tem se mostrado um vereador que dispende uma atenção àquilo que é designado. E, nesse caso, como o senhor bem disse, ele foi designado relator dessa comissão, depois de passar pela Comissão de Constituição e Legalidade e obter parecer favorável, um projeto de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini. Razão pela qual eu quero apenas acompanhar o parecer que eu já havia lido e com bastante fundamento exarado pelo vereador J. Silva. Eu acompanho o parecer, no mesmo sentido, votando favorável ao projeto. Muito obrigado, vereador Cirilo. Só para deixar claro a toda a população, é um projeto que visa limitar aquele alarme sonoro que fica uma possível intrusão, um possível crime de furto, qualquer coisa que o valha, aquele alarme sonoro que fica às vezes perturbando a vizinhança por horas e horas. Então, é uma maneira de regular a forma de atuação das empresas de monitoramento para que elas deem uma pronta resposta, acionar um atendimento rápido e não fique permanentemente incomodando os vizinhos. Eu acho que é um projeto muito bom. Da minha parte, também, o voto favorável. Desta forma, nós encaminhamos o projeto com três votos favoráveis. Só um detalhe, vereador. É um projeto bastante importante, que dificilmente você não vai encontrar pessoas que sofrem desse problema. É uma empresa vizinha ou é uma casa vizinha. Eu me lembro que eu morei um bom tempo no Taquarau e ali tinha uma escola, o Gustavo Marcondes. É uma escola pública, né? E veja bem, às vezes, o alarme lá disparava Ceará no sábado, só na segunda-feira que ia desligar. Ou quando parava por conta própria. Então, é um problema bastante sério e isso se repete em muitas empresas nos bairros espalhadas pela nossa grande Campinas. Muito obrigado, vereador J. Silva. Dessa maneira, o projeto foi aprovado na comissão e dará andamento dentro da casa. Muito obrigado. Senhores, com um segundo tema, que é o mais importante, motivo pelo qual eu convidei o pessoal dos Conselhos de Segurança, das associações de bairro, pessoal da Polícia Militar, para que a gente inicie hoje uma pequena discussão sobre a lei proposta pelo prefeito, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Dentro dessa lei, tem um parágrafo específico, um capítulo específico, que fala especificamente sobre os bolsões de segurança e os loteamentos de acesso controlado. O que são isso? São, hoje, aquelas cancelas, aqueles bairros que são fechados, que ninguém sabe se aquilo lá pode, se tem autorização, se está regularmente, administrativamente, alinhada com o município. Tem morador que tem bairro, pessoal, os moradores se juntam e põem uma cancela e põem um porteiro. Daí o pessoal da prefeitura tira. Então, o prefeito, eu acho de maneira até positiva, tentou, está tentando regularizar isso de maneira correta. Então, nós, baseado nesta lei, nós pedimos ao presidente da Câmara, o Rafa Zimbaldi, mandamos um ofício para ele, solicitando uma audiência pública, para que mais pessoas venham até aqui e entendam de A a Z esse projeto e como isso pode melhorar, beneficiar e regulamentar esse tipo de procedimento na cidade de Campinas. Para isso, eu gostaria de convidar à mesa o Ceará, para a gente ler o Ceará. Vai falar pouco hoje, né, Ceará? Só um... Eu sei que está perdendo tempo aí, porque senão é complicado, né? Cheguei tranquilo. E deixar também à vontade os dois vereadores aqui. Hoje é um dia de várias comissões, né? Então, ontem é a comissão de legalidade, com a qual o vereador Cirilo é o presidente e vai ter que ser sentado daqui a 15 minutos e o vereador J. Cirilo também tem uma comissão. Fiquem à vontade. A ideia é só dar publicidade à população, através da TV Câmara, através daqueles que vieram aqui hoje, para ter uma aderência maior nessa audiência pública, onde nós iremos fazer realmente um debate maior, que, a meu ver, a priori, é um bom projeto. Eu acho que é essencial, na verdade, esse projeto aqui, mas é bom que a população inteira faça aderência, esteja junto conosco nesse projeto, para que não haja dúvidas depois que a lei seja aprovada. Se alguém dos vereadores quiser falar alguma coisa, eu vou ler o projeto aqui em algumas partes. Perfeito. Eu aguardo a sua explanação inicial para a gente poder falar alguma coisa. Ok. Então, dentro dessa lei de uso de ocupação de solo, o capítulo 5, ele fala o seguinte, das permissões especiais. Artigo 41. Serão concedidas permissões especiais para controle de acesso e circulação em vias públicas em duas modalidades. Loteamento de acesso controlado e cinturão de segurança. Daí, nessa lei, ela vem explicando como é que vai ser cada um, mas alguns pontos que eu acho importante ressaltar aqui. O loteamento de acesso controlado, chama LAC, L-A-C, é aquele que, parcelado nos termos da legislação vigente, tem deferida a permissão de uso de áreas públicas, o fechamento e o controle de acesso de veículos e pessoas, a título precário, nos seguintes termos. Parágrafo 1º. A permissão de uso e aprovação do loteamento serão formalizados por decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A permissão de uso deverá constar no registro de loteamento do cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. No decreto previsto no parágrafo 1º deste artigo, deverão constar, além das obrigações de loteador, todos os encargos relativos à manutenção e à conservação dos bens públicos permissionados. Parágrafo 4º. No decreto previsto no parágrafo 1º, deverá constar que qualquer outra utilização das áreas públicas será objeto de autorização específica da administração direta ou indireta do município. Vou falar também aqui que dentro do loteamento de acesso controlado, não será permitido acesso controlado de qualquer diretriz macroviária, estradas municipais, quer dizer, aquela rua onde passam as estradas ou algo do tipo, não será autorizado. A área máxima de fechamento é de 650 mil metros quadrados. Será aprovado concomitantemente ao parcelamento do solo. Permitido acesso de veículos e pessoas não resistentes devidamente identificados. Deverão ser afixadas as portarias em lugar visível, placa explicativa da permissão de acesso de veículos e pessoas, nos termos do artigo do inciso 4º deste artigo. As áreas públicas deverão observar os seguintes requisitos de alocação. 65% do sistema de lazer deverão ser externas ao fechamento. Áreas verdes vai dando uma regulamentação inteira daquelas pessoas, daqueles bairros que quiserem fazer esse fechamento. No 7º, as portarias do loteamento de acesso controlados deverão ser, primeiro, aprovadas no ato da análise do protocolo. Então vai ter que ter um protocolo e aprovar essa prefeitura. Estarem inseridas no sistema viário. de estar, no mínimo, 10 metros do primeiro lote. Estou na página, acho que é a página 23, 27, 28 a página. Pode ir, pode ir. Então, senhores e senhoras, na verdade, é importante que todos aqueles interessados leiam essa legislação. Ela tem várias especificidades. E também agora, só falando um pouco do cinturão de segurança, que é um pouco diferente do LAC, chamado CIS. O cinturão de segurança é o local onde é permitido o controle de acesso de veículos e pessoas, as vias públicas em horário pré-definidos pelo município. No cinturão de segurança, deverá ter as seguintes características. Vedado o controle de acesso à diretriz macroviária. As regras de engajamento disso aqui são muito parecidas. A entrada de veículos e pessoas, no período das 8 às 18, deverá ser livre, independente da implantação de controle de acesso. É facultado o controle de acesso de veículos e pessoas, no período das 18 às 8, através de cancela, portão e guarita. Deverá ser fixado placa explicativa e por aí vai. Então, só retornando às minhas palavras iniciais, a ideia é ouvir um pouco da opinião dos senhores sobre a questão do loteamento de acesso controlado, do cinturão de segurança, solicitar que todos leiam um pouco essa legislação e que, na nossa audiência pública, caso seja aceita pelo nosso presidente, Rafa Zimbaldi, que nós já venhamos com perguntas mais embasadas legalmente dizendo e também a vontade da população campineira. Mais uma vez, a meu ver, pelo que eu li, tem várias regras para que nós possamos fazer esse tipo de bolsão, mas eu acho positivo. Eu acho que tudo que dificulta a vida do bandido, a vida do ladrão, e que deixe as pessoas com a sensação melhor de segurança, eu acho que é válido, eu acho que é positivo. O vereador Jota Silva com a palavra. Eu acho que é uma lei que vem para regulamentar esse tipo de procedimento na cidade, bastante importante. Nós já tivemos problemas muito sérios relacionados a bolsões, a esse tipo de procedimento na nossa cidade. E, mais importante ainda, Tenente, eu entendo que realmente deve ser feita essa audiência pública para que as pessoas interessadas possam participar. Não somente meia dúzia de pessoas interessadas em fazer ali uma associação, fazer um bolsão, não. Mas que essas pessoas interessadas chamem para essa audiência pública os moradores daquela região, os moradores daquele possível bolsão, daquele possível loteamento fechado, para que não haja problema sério depois. Porque os problemas são muitos, principalmente o financeiro. Todo mundo, quando vai tentar fechar certa área, o maior problema que se encontra é o problema financeiro. Por quê? As despesas vão ser bastante a ser divididas a cada morador. E é claro que muita gente vai aceitar, muitas não irão aceitar. Então, é importante que todos possam participar dessas audiências públicas para que a coisa seja feita de uma maneira que possa agradar não todo mundo, claro, mas pelo menos a maioria. Obrigado pelas palavras, do J. Silva, eu concordo. E até porque é um tipo de lei que realmente vai influenciar muito a vida das pessoas, inclusive solicitar ao capitão Guilherme que leve essa discussão à polícia militar como instituição, porque pode ser que tenha alguns entraves com a polícia e com a guarda municipal. De que maneira? Quando, por exemplo, dentro de um cinturão desse, dentro de um local fechado com cancelas, alguém aciona o 9-0, aciona uma emergência, e às vezes a viatura vai chegar até a frente da cancela e vai ter algum problema para entrar. Se eu estou lendo aqui agora novamente, eu não vi nada regulamentando isso aí, de maneira que a viatura vai ter acesso a essas ruas. Então, está assim, o inciso 7, garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas. Garante, mas eu coloco um fechamento lá. Uma cancela, vai ter um porteiro, não vai ter, vai ser acionado automaticamente, a viatura chega na porta e fica esperando alguém abrir, a viatura chega na porta e arrebenta porque está tendo uma emergência. Então, esse assunto tem que ser discutido. Por isso, eu falo, é um projeto bom, eu acho que vai trazer mais segurança, mas nós, como população, como sociedade civil, como poder público municipal, nós temos que abranger todas as esferas, da ambulância, da PM, da guarda municipal, do bombeiro, e da população local, associações de bairros, e nós, como poder público. Com a palavra, o Ceará, para considerações, Ceará, eu falei novamente, isso aqui é mais para darmos publicidade, gerarmos as demandas, para que vocês já comecem a estudar conosco para daqui, um mês, mais ou menos, após o recesso, nós possamos trazer para a Câmara Municipal essa audiência pública, que eu acho que vai ser muito importante para todos nós. Boa tarde, vereador Tenente Santini, em seu nome, eu quero cumprimentar também o meu amigo Jota Silva, vereador Jota Silva, e os presentes também. Eu vejo que, mais uma vez, Tenente Santini, você traz aqui para uma discussão um tema super importante, eu acho que essa questão é uma realidade em Campinas como um todo, nós temos uma série de situações aqui a serem analisadas, e o que foi colocado aqui foi muito bem feito por vocês, tanto pelo vereador Jota Silva, como pelo vereador Tenente Santini, de trazer essa questão para uma audiência pública. Eu acho que, de bom grado, a gente faça isso, até porque tem questões legais, sim, a serem discutidas, e o município tem consciência disso, tanto é que está trazendo a discussão, são questões legais que têm que ser vistas, no aspecto de acesso, concordo plenamente, eu acho que na medida em que se estabeleça critérios, tudo bem, mas sem critério fica difícil, até numa emergência, num atendimento de emergência, como é que seria feito? A gente sabe que simplesmente criar e não estabelecer os critérios vai criar dificuldade, sim. Então, fazer esse debate público, onde a população possa expor o seu ponto de vista, e os interessados, com certeza, virão aqui expor também os seus pontos de vista para a gente formar uma ideia geral, eu acho que é o que espera o município, eu acho que é por aí que a gente vai resolver nossas questões. Eu sei que a questão de segurança pública para nós é fundamental, mas a gente tem que ter critérios também para fazer, porque de repente aquilo que a gente possa imaginar que vai trazer um resultado altamente positivo em termos de segurança pública, de repente não traga aquilo que a gente espera até numa ação mais efetiva das polícias e da própria guarda municipal. Então, eu acho que está bem colocado aqui o tema para debate e eu acho que assim, nós temos que ver as questões legais, eu sei que existem questões legais, nós temos as situações aqui em Campinas, não só dos cinturões de segurança, nós temos loteamentos comuns que foram transformados em loteamentos fechados, nós sabemos que tem locais onde tem servidão de passagem também, que isso também é um problema legal que tem que ser visto, não é? Então, nós temos uma série de questões a ser debatidas. Uma vez sendo feito esse debate, eu quero crer que nós vamos chegar aqui a um denominador comum que vai ser bom para Campinas. Eu acho que é essa a questão, tá? mas muito bem colocada. Não? Tranquilo. Na audiência pública vai se discutir várias, várias coisas relacionadas a esse procedimento, a essa lei. Quando eu falei a questão financeira que é séria, eu conheço o loteamento aqui em Campinas que de momento tinha porteiro 24 horas. Hoje tem porteiro das 7 às 7 da noite. E não é emergência? Para um bombeiro entrar, para um policial entrar, como é que faz? Quer dizer, o tema realmente é bastante polêmico e precisa ser bastante discutido. nós temos que pensar toda a população que virá para a audiência pública. Tem loteamentos antigos na cidade, tem um caso que é muito que todo mundo conhece, que é o São Conrado lá em Sousas, que é uma cidade, 2.200 lotes, que ninguém sabe muito bem o que pode fazer e o que não pode ir lá. Pode colocar segurança, pode fechar, tem uma via que passa no meio do loteamento, essa via a gente pode restringir a entrada dela, não pode. resumir a história. A população não se sente segura lá, ninguém consegue tomar a medida eficaz a proteger aquele condomínio, que na minha opinião já é um condomínio faz tempo. E o que tem de importante, tão importante para deixar esse acesso liberado? Essa é a questão que tem que ser discutida. Por isso que é um loteamento de acesso controlado. Então dá para fazer um meio do caminho, nós fechamos o loteamento e damos acesso a diversas pessoas autorizadas, previamente autorizadas. A Sanasa precisa ir lá, a CPFL precisa ir lá, tem acesso livre? Ela tem, mas como é que nós vamos regulamentar isso aqui? Mas ainda acho que os diversos bairros da cidade, todos eles aqui, Vila Industrial, Nova Europa, todos os bairros terão interesse em ter algumas ruas fechadas e algumas ruas com acesso restrito, desde que esse garanta o poder público poder entrar. De que maneira? Hoje nós temos diversas maneiras de tecnologia que não são mais tão caras que você pode dar acesso online de uma cancela, por exemplo. Dá para você conectar todos esses bolsões na Sincamp e ter acesso online das imagens dessa rua. Dá para fazer. Se a gente conseguir construir isso junto com a Prefeitura, eu acho que é um caminho de melhoria na segurança, de restrição, de ganho de tranquilidade para a vida de todas as pessoas da cidade de Campinas. Bom, senhores e senhoras, o nosso assunto especificamente é esse. Alguém quer fazer o uso da palavra? Senhores, consegue? Posso só dar mais um detalhezinho? Só lembrando que ainda hoje, é claro, nós temos aí várias pessoas ainda, vários loteamentos estão interessados ainda em serem fechados. Mas a grande febre em Campinas, eu acho que foi em 2005, 2006, por aí, tivemos uma febre em que todo mundo queria fechar tudo. Hoje já não tem essa febre mais, até por questões financeiras. Mas teve uma época em que nós tivemos uma febre enorme de tudo quanto é bairro e queria estar tendo o seu lugarzinho fechado. Hoje ainda tem bastante, mas não tanto quanto alguns anos atrás. E mais um detalhe também, Tenente Santini, questão que muitos desses bolsões aí, J. Silva, nós temos acesso para outras áreas. Então, quando a gente está discutindo aqui, colocando esse acesso controlado, não é? E quem entraria, os moradores daquele local ou mesmo o poder público de uma maneira geral, nós temos situações de moradores que aquele local passa a ser um local de passagem, de acesso para ele mais fácil para onde ele mora também. Está certo? Então, como é que você vai fazer esse controle? Muito difícil você fazer esse controle. então são questões, mas eu acho assim, trazer para debate público um tema como esse é importante, mas nós temos uma série de questões que precisam ser vistas, e eu digo isso legalmente, porque qualquer manifestação de morador mesmo daquele local não concordando com tudo isso, pode gerar sim uma ação junto ao Ministério Público ou até uma ação individual para resolver essa questão. Então, eu acho assim, que muito bem colocado aqui, e a gente tem que estar sensível a isso, eu acho que é de importância para o município, é, se lembrarem lá no passado, viu, Jota Silva, tinha grupo formado lá no planejamento chamado Getafe para análise disso aí. Esse grupo, o Tenente Santini, foi desfeito, não é? E eu quero crer que dentro dessa nova discussão que está sendo colocada, o município também tem o interesse de retomar esses grupos de estudo para poder dar uma definição. E a definição lá desse grupo é a definição técnica também, não é? Que está vendo também o aspecto jurídico, não é? Então, eu acho que é por aí. Boa tarde, presidente da mesa, Tenente Santini, vereador Tenente Santini, demais vereador, o nosso presidente do Consegue, em nome do Madeira, e meu nome é Hildo Goraib, eu sou presidente da Associação do Parque das Flores. Estou aqui defendendo justamente essa causa do LAC e do CIS, que é o loteamento de acesso controlado, e também do cinturão de segurança. Fazem 20 anos que nós estamos lá, ali no Parque das Flores, com uma situação semi-fechada, sempre pedindo autorização para a Prefeitura, e estamos tendo a oportunidade de ter essa regularização dentro da lei, dentro da normativa, como todos querem. Como o projeto mesmo diz, todos têm que ter uma associação regularizada, ele tem que estar enquadrado dentro das normas. é uma situação que, sendo a associação, não é obrigatório o pagamento cotizado, a distribuição de despesa. E a gente vem aqui, mais uma vez, agradecer ao município de dar essa oportunidade. Hoje nós temos uma parcela, 99% do loteamento fechado. Na própria lei que nós já lemos, relemos, já montamos a nossa comissão de bairro e estamos estudando, realmente, esperando essa audiência pública, não há mais a necessidade de 100% da aprovação, conforme o projeto mesmo diz, não tem a necessidade mais de 100% da aprovação. Só que, como associação, ele também, se não quiser associar-se, ele não se associa. Outra coisa que a gente vê, a distância está muito grande entre a LAC, que a Prefeitura, nas audiências públicas que nós fomos, ela foi muito clara e isso só vai servir para loteamento novo. Aí que está o primeiro erro, porque nós estamos há 20 anos com os 150 projetos do mesmo pedido ou igual estão parados na Prefeitura. Então, esse projeto não vai atender, no mínimo, a esses 200 projetos que estão lá com o protocolo, todo informando à Prefeitura o que nós queremos. E o cinturão de segurança é muito aberto. ou seja, não está tendo o meio termo. Nós não podemos continuar fechados, nós não vamos poder nos enquadrar no LAC porque é somente para loteamento fechado. Quando você entrar com o requerimento, hoje a Prefeitura, você entra com o requerimento do loteamento e depois solta seu fechamento. Agora eles querem unificar, tudo bem, mas só para projeto novo, não para os antigos. Isso não vale. Então enquadrar quem já está há mais de 20 anos, há um bom tempo, com o protocolo na Prefeitura sem resposta, enquadrar no cinturão de segurança, nós vamos perder muita coisa nesse meio do caminho, principalmente visando a segurança. Que hoje, infelizmente, nós não temos o poder público. Nós estamos aí com a vizinhança solidária dando um apoio enorme a esses cinturões e bolsões que vêm diminuindo drasticamente todo tipo de ocorrência e sinistros dentro desses bolsões. É um programa que agora virou lei estadual, temos o apoio da PM. Então a gente tem que realmente ter um meio termo para os projetos antigos. Logicamente, como o Ceará falou, como está no projeto, dentro da lei, dentro da regulamentação, nós não estamos aqui pedindo retrocesso do IPTU, nós estamos pagando o IPTU inteiro. nós temos ali toda a infraestrutura, nós que estamos custeando tudo o que seria pela prefeitura, sinalização, recapeamento, limpeza, hoje são os bolsões que pagam. A prefeitura só está recebendo o IPTU 100% do que ela aprovou. Não é isso que a gente quer. A gente quer segurança. Então, se houver um meio termo para os antigos, as antigas solicitações para contemplar muitas situações, igual a do Parque das Flores, seria muito importante. Eu acho que seria isso que eu gostaria de passar essa mensagem. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas palavras, senhor Guarabir. Mas, sim, eu não vi na lei essa questão que o senhor falou de loteamento novo. O que está escrito aqui, porque eu estou vendo, o loteamento registrado que na data da publicação dessa lei complementar esteja fechado sem aprovação do município, poderá ser objeto de análise para fins de regularização com base na disposição da lei 8736, mediante requerimento a ser formalizado no prazo de 180 dias. essa questão de ser novo, o senhor viu em algum lugar isso aí? A audiência pública foi colocada pelas duas passagens que tiveram na Câmara. Ele foi muito claro, doutor Marcelo, que somente para loteamentos novos. Rony, você viu alguma coisa disso aqui na lei? Não tem, né? É aquele, o Getalf, que era antigo que o Ceará falou, agora vai passar para dentro da Prefeitura com os técnicos da Prefeitura. Então, aquele grupo vai voltar. Realmente, o grupo vai voltar numa nova formação. Então, dentro desse grupo, já na própria audiência pública, se pegar a filmagem também, vai dizer, vai passar que ele fala claramente que somente para loteamentos novos e não contempla. E no projeto não tem, né? Não está dizendo nada no projeto. Não está dizendo nada. Vale a lei, né? Então, vamos ter que sentar para desenhar isso aqui melhor com o pessoal da Prefeitura para a gente não perder essa chance, né? Exatamente isso. Por isso que eu levantei essa situação, para ficar... É, justamente o que eu ia dizer. Eu acho que aí ou um substitutivo ou cabe, talvez, o pessoal do jurídico pode até nos dizer emendar o projeto de outra forma. É que não está dizendo que falaram na audiência, mas não falaram na lei, não está dizendo nada descrito. Nós questionamos isso as duas vezes, né? Então, o loteamento de acesso controlado somente para projetos novos. foi o que bateram na tecla por todas as indagações que nós fizemos. Dr. Marcelo, que é o coordenador juntamente com o secretário também de... que é o Santoro, né? Mas como nós teremos agora uma audiência pública específica desse tema, eu acho que é o momento da gente alinhar nessa audiência pública e falar, pessoal, isso aqui está alinhado, a lei, isso aqui, a posição das pessoas participantes são essas e foi falado isso aqui. Qual que vai ser a posição? Porque nós já temos loteamento, já temos fechamento, eu acho que é o momento da gente fechar isso aí porque essa lei possivelmente passe esse ano. Ela vai passar esse ano, na verdade, né? Então, nós temos que lutar rapidamente para chegar em agosto isso aqui meio que definido. Contamos com o vosso apoio. Justamente. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, desculpem a falta de voz. O que o Hildo estava dizendo, eu participei das discussões porque, quando eu fui questionar o Marcelo sobre isso, ele me disse assim, eu falei, olha, tem uma regularização de um bairro que tem interesse em fazer. Ele falou, não, isso aqui é só para loteamento novo. Eu falei, não é possível que seja só para loteamento novo se você tem um artigo que fala de regularização em 180 dias. Como é que você quer regularizar se é só para novo? Eu falei, eu não consigo entender. Aí ele veio com uma outra resposta na outra semana, que ele disse assim, é para quem é constituído como loteamento já na prefeitura, que já tem tudo aprovado aqui, mas que não foi aprovado como LAC. Aí eu mais ou menos entendi o que ele falou. O que eu queria alertar é o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. Essa parte do loteamento de acesso controlado, essa discussão nasceu no ano passado, quando o Michel Temer fez aquela modificação na 67, 66 de 79. Então, lá ele fala, constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo primeiro desse artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, que parece que eles estão fazendo aqui, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou condutores de veículos não residentes, devidamente identificado ou cadastrado. Aí você vem aqui no artigo 43 da LAC e fala, o loteamento de acesso controlado é aquele que parcelar nos termos da legislação vigente, tem deferida a permissão de uso de áreas públicas, o fechamento e o controle de acesso de veículos de pessoas. Quer dizer, a lei municipal quer ser mais do que a lei federal. Eu acho que isso aqui não vai dar certo, precisava ver, porque vai dar confusão lá na frente. E concordo com o que o Hildo falou, entre o LAC e o cinturão de segurança existe um abismo muito grande. Para um lado, pode tudo, inclusive pode mais do que a lei federal e, por outro lado, não pode nada. Você só pode fechar das seis da tarde e depois abre às oito da manhã. E fica o dia inteiro aberto, sendo que a gente tem aqui em Campinas loteamentos que não vão se enquadrar no LAC, mas que perfeitamente poderiam continuar com esse acesso controlado. Obrigada. Tênis Santini, é realmente essa colocação que está sendo feita aqui é a realidade talvez da maioria do que nós temos. Hoje nós temos, Jota Silva, loteamentos comuns transformados em loteamentos fechados, não é? Mas nós temos também hoje alguma questão a ser discutida e aí é jurídica mesmo, porque nós temos loteamentos comuns que foram transformados em fechados com uso interno de áreas públicas somente para quem está no local. Então nós temos aí uma série de situações muito específicas de cada local. Por isso mesmo que é impossível a gente numa reunião como essa aqui ter abrangência de todos esses problemas. Mas eu acho que todas as colocações estão sendo feitas aqui para você ter uma ideia. O Parque das Flores está dentro da área do Conceito Aquaral e nós estamos lá com vizinhança solidária com resultado espetacular dentro do Parque das Flores. Nós temos hoje vários loteamentos também na região, tudo dentro do nosso programa vizinhança solidária com resultado altamente positivo onde a redução da criminalidade da nossa região aonde foram implantados esses núcleos de vizinhança solidária é de mais de 50%. Um resultado altamente positivo para o município. Por outro lado nós temos em algumas áreas como essa estou inclusive encaminhando essa semana o ofício à Prefeitura Municipal de Campinas pedindo através da Secretaria de Serviços Públicos uma atenção para determinadas áreas porque mesmo resultando da forma que eu estou colocando índices altamente favoráveis ao município nós ainda enfrentamos dificuldades na Prefeitura que está sendo quebrada agora porque estão entendendo essa importância de atender aos núcleos de vizinhança solidária porque vai reverter para o município mesmo. Ora, se os índices de criminalidade caem é bom para quem? Para o município. Então, em algumas dessas áreas nós temos dificuldades imensas da atuação do poder público numa poda de árvore numa iluminação mais adequada desses locais entendeu? que como o vereador sabe são questões de segurança não são questões de polícia mas são questões de segurança pública na medida em que você tem uma poda adequada de árvores em determinados locais você tem uma iluminação mais adequada o trabalho da polícia militar e da própria guarda municipal vai ser feito com mais resultado que é o que está acontecendo nos nossos núcleos de vizinhança solidária então eu acho que essa questão tem que ser vista sim mas como eu disse são uma série de detalhes em cada desses locais que a gente não pode deixar de fazer essa audiência pública para discutir e o aspecto legal que está colocado aqui entre a lei federal e a lei municipal também tem que ser visto então essa questão eu acho que nós vamos partir para a audiência pública para poder a gente dar um direcionamento e olha eu continuo afirmando aqui um debate muito bom acho que o município está sendo feliz de colocar também essa questão para debate e eu não tenho dúvida de que o resultado de tudo isso para a população vai ser positivo né eu não tenho dúvida então eu quero parabenizar o município pela iniciativa da discussão né e cabe ao legislativo como foi feito pelo vereador do tenente Santini de levar para o presidente da câmara para que abra essa possibilidade do debate público não é por aí muito obrigado eu também já deixo a disposição de todos que nos assistem a comissão de segurança para que possamos propor uma emenda ou duas ou mudar grande parte do texto da lei ou não mas nossa comissão de segurança aqui ela está à disposição para que nós possamos propor isso inclusive até marquei aqui um assunto que eu sempre que eu sei é uma polêmica geral e vou convidar um delegado da polícia federal para que esteja junto nesse debate porque existe uma polêmica sobre o vigilante também o vigilante fazendo ronda armado ou desarmado o ministério público ele entende como sendo o poder de polícia né que é restrito a vigilantes dentro áreas privadas ou áreas públicas mais delimitadas não nas ruas só que um fechamento de bolsão aquele bairro lá ele pode contratar um vigilante armado para atuar dentro daquele bolsão em São Paulo nós vamos estudar a região do bairro dos Pinheiros a vigilância e a vizinhança são dois né a vizinhança e a vigilância solidária eles conseguiram com a polícia federal homologar a questão de câmeras inteligentes então a vizinhança solidária é feita através do whatsapp mais as câmeras e conseguiram aprovar a questão de patrulhamento de ronda interna dentro daqueles bolsões com a segurança patrimonial então nós chamaremos também o delegado da polícia federal para essa conversa e qualquer posição da polícia federal eles que conseguem regulamentar isso aí ou não também sendo aprovado seria uma boa estratégia para aqueles bairros que quiserem se reunir e ratear uma segurança a mais e tirar hoje que nós temos em cada bairro tem o pirril da rua com todo respeito aqueles profissionais que trabalham ganham seu dinheiro suado ali trabalhando mas todos nós sabemos que não é uma situação regulamentada que não tem amparo jurídico nenhum aquele tipo de ação e às vezes com uma lei dessa aqui nós podemos inserir como tinha a guarda noturna em Campinas como teve várias maneiras ou pegar esses próprios vigias de rua agora são vigias de rua formalmente podem atuar aqui desarmados por exemplo mas pelo menos dá uma regulamentação para esses para esses profissionais que trabalham lá e fica mais fácil até para ser fiscalizado Tenente Santini essa questão aí dos vigias só lembrando nós começamos um debate lá no Taquarau isso foi público há anos atrás J. Silva e quando foi levantada essa questão lá no Conselho Taquarau sobre esses vigias chegou para nós que tinha informação privilegiada para bandido naquela ocasião nós fizemos um trabalho conjunto com a polícia civil muitos desses elementos foram verificados que eles não tinham a mínima condição de estar ali porque tinham antecedentes dos mais diversos e num primeiro momento houve críticas do trabalho que foi feito mas depois o jornal Correio Popular soltou o editorial dizendo a raposa tomando conta do galinheiro porque realmente tinha pessoas ali que não podiam prestar esse serviço então naquela época nós tivemos que fazer o recadastramento de todos e esses que não tinham condições saíram da nossa região e nós estamos pensando seriamente em fazer novamente esse trabalho de recadastramento porque mudou muito e cresceu muito então essa é uma questão acho também que esse convite já a Polícia Federal mas também o Ministério Público sim para fazer esse debate também com a gente eu acho que o Ministério Público está presente é fundamental não é nós temos hoje quem garante que hoje nesses bolsões e loteamentos aí não tem pessoas também de uma forma ilegal trabalhando armado quem garante ninguém pode garantir isso não é então eu acho que até a regulamentação dos vigias de rua nós tentamos fazer isso tivemos dificuldade tivemos lá em Jundiaí Jundiaí tem eles organizado inclusive eles ocupam o espaço dentro lá do 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 Inter não é nós tivemos verificando como eles atuam e eles poderiam sim prestar um serviço importante mesmo desarmado mas de informação de informação e eu eu dizia na ocasião que nós discutimos essa regularização de avaliar inclusive o nível de informação que se recebe desse pessoal por área pré-estabelecida tem que ser avaliado mas eu sei que legalmente é preciso fazer essa discussão porque tem muita coisa para ser discutida aí senhora agradeço as palavras e não vejo dificuldade de regulamentar isso aqui e a gente tem um problema no Brasil sério que chama impunidade né então na verdade a regra é boa vamos cadastrar o pessoal quem é bandido sai nós temos como identificar um CNPJ nós temos como abre uma meia a gente cria regras aqui o problema do Brasil é que a gente cria leis ninguém cumpre a lei ninguém fiscaliza a lei é complicado né não todas né de maneira geral mas aqui em Campinas nós temos quase 17 mil leis que estão em atividade são menos de 2 mil né o restante tá existe mas ninguém cumpre então quer dizer não é que o vigia de rua que é bandido ele que é o errado o errado é a gente não regulamentar isso aqui o errado é a gente não fiscalizar isso aqui não controlar eu acho que dá pra fazer tendo o interesse de todos da população dos consegues nosso aqui das polícias no geral da polícia federal da polícia militar que pode muito contribuir com isso a polícia civil e da guarda municipal de fiscalizar esse trabalho de maneira que você contrate um vigia de rua e você fique tranquilo dizendo que é uma pessoa minimamente com a ficha limpa que tá trabalhando na sua rua lá mas é uma próxima discussão senhora eu acho que vale a pena a gente copiar o modelo Jundiaí fui lá estudar o modelo Jundiaí o modelo que está funcionando o modelo do bairro dos Pinheiros que eu vi lá em São Paulo está funcionando estão tentando fazer agora no Morumbi e tem mais dois bairros que estavam em discussão que eu fui na Secretaria de Segurança Pública Municipal e já estavam com vários projetos desse andamento então eu acho que nada mais justo que a população a sociedade civil organizada contribua com a segurança pública de maneira correta administrativamente legalmente falando de toda forma nessa audiência pública eu acho que é o momento correto da gente de nós em conjunto discutirmos esse assunto alguém mais quer fazer uso da palavra? Boa tarde a todos os integrantes da mesa e aos presentes meu nome é Marcos e eu sou morador do Parque Taquarau tem uma questão aí que também vai afetar a segurança e que está em discussão na lei de uso e ocupação do solo que é um negócio chamado Zona Mista que é uma das diretrizes do plano diretor a prefeitura fez um trabalho preliminar pelo menos até agora de classificar 18 mil quinais atividades comerciais em três grupos baixa, média e alta incomodidade o problema disso é o seguinte tem alguns tipos de comércio que são classificados no momento pode ser que já tenha sido revisto não sei como de baixa incomodidade e que vão ser permitidos praticamente na cidade inteira sem restrições exceto nas três áreas que agora são somente zona residencial na cidade inteira vai poder não estou me referindo a bar restaurante churrascaria pizzaria e pasmem república de estudantes que são considerados comércios e atividades de baixa incomodidade vão poder ser colocados em qualquer lugar inclusive em zonas que hoje são estritamente residenciais isso vai favorecer a vida noturna o afluxo de pessoas a complicação no trânsito e consequentemente nós vamos ter problema de segurança no médio prazo com esse tipo de comércio com essa classificação eu acho que isso é uma coisa que as comissões da câmara tem que estudar e rever isso aí que decididamente não são comércios de baixa incomodidade uma churrascaria do lado da casa de alguém jogando fumaça o dia inteiro lá dentro com certeza não é do agrado de quem mora do lado então isso está sendo liberado e acredito que no médio prazo a gente venha a ter muitos problemas de segurança pelo afluxo que isso aí vai proporcionar é uma questão a ser estudada pela câmara de vereadores também obrigado senhor marcos existirão aqui na câmara diversas reuniões audiências públicas temáticas pra falar dessa lei essa lei só pra você ter noção é isso aqui é o tamanho da lei então tem centenas de artigos e um deles uma das discussões que vai ser da comissão de mobilidade urbana é isso? e da comissão de administração pública que será esse tema de bares pizzarias então a gente pode até trazer esse assunto pra área da segurança mas a pasta inicial o dono dessa pauta não será a nossa comissão aqui mais na audiência pública é importante que a gente pontua isso aí pegar o que tem nessa lei eu falei a gente propõe até uma emenda por aqui a gente pode dar a conotação da segurança falar pessoal tá com esse problema aqui e a segurança a gente acha que vai dar problema nesse sentido mas é importante que a gente acompanhe essas audiências públicas temáticas e deve ter um tema só disso aqui se não me engano o Rafa ficou de publicar a agenda das audiências que vai ter até alguma alguma se não agora no recesso é importante que todos venham pra pra gente tentar discutir tentar pelo menos colocar nosso ponto de vista em relação ao nosso bairro nossa região que nos impacta diretamente mas obrigado pelas palavras do senhor aí já tá marcado aqui também alguém mais quer falar alguma coisa? então gostaria de agradecer a presença de todos capitão Guilherme muito obrigado pela presença é me gostaria nesse momento de Ceará agradecer a presença de vocês pessoal do Consegue todos os assessores que acompanham a reunião gostaria de dar encerrada a quinta reunião ordinária da Comissão para Assuntos Segurança e já deixar convocado os demais vereadores para a sexta reunião ordinária da Comissão para Assuntos Segurança a ser realizada no dia 29 de agosto quarta-feira às 15 horas muito obrigado a todos e um excelente retorno às suas casas e aos seus trabalhos muito obrigado TV Câmara Campinas Tchau Tchau Tchau